Legenda Adriana Zanotto Boa noite. Estamos começando mais um Hora Técnica, um programa da Associação de Engenheiros e Arquitetos, meu nome é Daniel Cardoso e hoje vamos conversar aqui com o nosso convidado, o veterinário da Secretaria de Agricultura do município de Nova Friburgo, o Luiz Fernando Boninho de Freitas e temos aqui também ao meu lado o Alexandre Sanglar, vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, parceiro, arquiteto e vamos conversar sobre um assunto que já botamos aqui uma vez em pauta, foi acho que ano passado e muito importante que é o sistema de inspeção do município para produtos de origem animal. Estava começando aquela vez que a gente colocou aqui e hoje já está em andamento, já tem uma história e vamos bater um papo sobre isso e outras coisas mais, sobre o desenvolvimento da agricultura no município, revitalização do SEASA de conquista e todas essas questões ligadas. Bom, para quem está começando agora, como a gente, vamos dar o telefone para o contato para perguntas que é o 259-2003, 259-2003. Faço a sua pergunta, a Luísa Carvalho está lá esperando o seu telefonema para anotar e passar aqui para a gente. Queria, de tudo, agradecer aos nossos apoiadores, a EBMA, a Empresa Brasileira de Meio Ambiente, a Cianf, a Associação Comercial Industrial Agrícola de Nova Friburgo e aos nossos parceiros que estão entrando agora, dar as boas-vindas ao Sinduscom, Sindicato da Constituição Civil do Centro-Norte Fluminense. Temos aí a Vermar, materiais de construção e continuamos também com nossos parceiros e o JJ Imóveis e a Eco Casa. Então, vamos começar a falar, vamos dar o boa noite, né? Por favor, Alexandre, Fernando. Alexandre, deu. Boa noite, amigos do Hora Técnica. Eu sou o arquiteto Alexandre Sanglar e, a partir de hoje, vou estar com vocês aqui às quartas-feiras, junto com o amigo Daniel. Eu queria dar as boas-vindas ao Luiz Fernando, nosso companheiro dessa noite aqui, que tem um assunto bastante interessante. Eu queria agradecer, primeiramente, boa noite, né, aos espectadores do programa Hora Técnica. Agradecer o convite ao meu amigo, o doutor Daniel Cardoso, ao doutor Alexandre, arquiteto. E meu nome é Luiz Fernando Bonin Freitas, eu sou médico veterinário da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do município de Nova Friburgo e é com muita satisfação que recebemos esse convite e, pela segunda vez, temos a oportunidade de mostrar um pouco da profissão do médico veterinário, o trabalho que desenvolvemos na Secretaria de Agricultura que muitos desconhecem e passar algumas informações que eu entendo ser de muita importância para a população, população consumidora de produtos de origem animal. e a população de Friburgo deveria ter o conhecimento sobre o problema que é se adquirir produtos cuja a origem, em resumo, pode levar até a morte. Eu queria, Fernando, já a gente entrando nesse papo, né, o SIM, o que é o SIM? É o sistema e como é que ele nasceu? O SIM é o Serviço de Inspeção Municipal. Nós estamos batalhando nesse projeto, que é um projeto de uma amplitude, de uma importância para o município, para agroindústria, porque o município de Nova Friburgo é o município que tem o maior número de agroindústrias, ou então um dos maiores, tem uma agroindústria muito desenvolvida, tem produtos de extrema qualidade, tem um grande número de produtores rurais de famílias, de agricultura familiar, que produzem alimentos de excelência, fiscalizados. Nós temos uma queijaria escola que tem um serviço de inspeção federal, nós temos o serviço de inspeção estadual, que também abrange um grande número de produtores em Nova Friburgo de laticínios, de mel, de pescado, enfim, um grande número de alimentos que podem ser consumidos pela população enquanto fiscalizados. E para ainda mais reforçar essa situação, alguns anos atrás, uma lei federal determinava o SISB-SOASA, determinava que os municípios deveriam também estabelecer de forma, no município, um serviço municipal. E hoje existe uma equivalência entre serviços de inspeção, em todas as instâncias. A palavra é equivalência. Então, quando o serviço de inspeção municipal estiver no seu pleno funcionamento, nós já temos alguns produtores que nos procuraram, estão sendo orientados. Fernando, já entrando, você falou aí certinho que são os produtores que te procuraram, ou procuraram a secretaria. Quais são os produtores assim? Por exemplo, o produtor de leite, como você falou, a agricultura familiar em Nova Friburgo é muito forte. Muito desenvolvido. Dizem que até que é onde nasceu a agricultura familiar, praticamente no Brasil. Inclusive, temos um sindicato da agricultura familiar, Daniel, muito forte. Muito forte. E aí, eu queria saber, o cara que produz, que tem lá suas vagas leiteiras e tal, como é que é isso? Qual é o passo a passo? Ele entra em contato? Vocês vão visitar? Faz análise? Não, é muito difícil nós fazermos assim uma... Nós vamos visitar sem conhecer. A gente conhece muita gente. Mas, quando a gente vai divulgando a criação desse serviço, o próprio produtor nos procura. E Friburgo é um dos poucos municípios no país que há cerca de 15 ou 20 anos atrás, um grupo de médicos veterinários se reuniu. E nós criamos uma lei municipal que permite o empacotamento do leite mediante alguns procedimentos, sejam eles de documentos, de exames, enfim, num calendário sanitário que submeteria os animais em ordem a condições adequadas de higiene. Então, existe essa lei e há cerca de 20 anos. E Friburgo tem alguns produtores que empacotam o seu leite. Eu não posso dar agora números precisos que até mesmo pela complexidade que é se produzir leite hoje no Brasil, apesar de eu sempre acreditar e achar não ter certeza que é uma grande atividade, trabalhosa, mas não existe vitória sem trabalho. Luiz, qual a importância do produtor ter o seu produto fiscalizado? Ele tem um certificado, ele tem alguma coisa aqui? Boa pergunta. Todo produto fiscalizado pelo SIM, eu vou me ater mais no município. Todo produto que recebe a fiscalização do município, do SIM, da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ele recebe um selo da Secretaria. Esse selo já está pronto. Já existe um laticínio na cidade que usa esse selo, que, digamos assim, realizou todos os procedimentos necessários. E aquilo ali é um reconhecimento que, além do rótulo, que é uma coisa particular daquele produtor, existe um selo, que aquele produto foi inspecionado, que, vamos dar um exemplo, o leite é oriundo de uma ordenha higiênica de animais sadios, e esse produto, vamos dizer assim, um queijo, um iogurte, enfim, ele recebe essa marca que é uma garantia de qualidade. Ou seja, tanto é importante para o produtor como para o consumidor. Sim, com certeza. Na verdade, o produtor está vendendo um produto certificado, está agregando o valor ao produto dele, e o consumidor tem a certeza de que está consumindo um produto de qualidade. De qualidade, que ele não vai ter problema nenhum com relação a toxinfecções alimentares, que eu falei no início, podem ser até mesmo letais. Isso. E para o produtor, é uma garantia que ele não vai ter problemas assim futuros a nível de comércio, com a vigilância sanitária, e a gente gostaria de deixar bem claro, vigilância sanitária faz a parte de inspeção a nível de comércio, e o serviço de inspeção municipal faz a inspeção a nível de campo, na origem, a nível de sítio, de fazenda, de granja, de chácara. E quais outros, por exemplo, embutidos, também é o mesmo procedimento? Sim, eu vou dar um exemplo. Tem um produtor que foi um dos primeiros a nos procurar, que ele já nos facilita em muito ao produzir o seu embutido, o seu defumado. Por quê? Porque ele só compra carne suína proveniente de matadouros que já trabalham sob a inspeção federal. Ou seja, a carne que ele utiliza na fabricação dos seus embutidos, essa carne é proveniente de abatedores. Se não me engano, hoje ele está comprando da Copavel, que é um dos maiores abatedores de suínos do estado do Paraná e um dos maiores abatedores de suínos do Brasil e do mundo. Essa carne vem para Friburgo e esse produtor faz o seu embutido com carne de excelentíssima qualidade. Ou seja, Nova Friburgo hoje pode contar com um produto, é mais um produto de Nova Friburgo. Vários produtos. Eu costumo dizer, Daniel, que Friburgo é uma cidade diferente. Então, é até um pedido para que o friburguense procure conhecer mais a cidade de Nova Friburgo, procure passear mais por Nova Friburgo, porque o Friburgo tem situações, lugares excepcionais. Hoje nós temos, talvez, uma das melhores gastronomias do Brasil. Só colocando a questão da truta, nós temos uma das melhores truticulturas do Brasil, e temos excelente... Isso não sou eu que estou dizendo, não. Temos excelentes restaurantes que trabalham com uma truta de excelente qualidade. Correto. Então, até para o friburguense divulgar isso como forma de turismo... Em breve a gente vai ter o Festival da Truta, né? Sim, sim. Agora, em setembro, outubro, se não me engano. Isso não sou eu que estou colocando nesse momento. Foi um consultor do Sebrae, uma pessoa que faz trabalhos na área de truticultura e criação de salmões na América do Sul, principalmente no Chile e na Argentina. E ele falou que conhecia excelentes restaurantes e nunca havia comido uma truta com a qualidade da truta de Friburgo. O seu vizinho lá, Daniel, do Hércules. Correto. Ele falou, como é que eu vou dizer, o sabor, a frescura, a qualidade, que era uma coisa diferente. Ele falou, olha, eu já estive em outros restaurantes pelo mundo, tá? E a gente também estava bolando junto aos criadores de truta, e junto com a Fiperd lá, com o Lícios, aquele pessoal muito legal, que tem um conhecimento muito grande na parte da psicultura. Muito bom. Parceiros. E estão aqui conosco, em Friburgo também, parceiros. Estão conosco lá no sindicato também. E isso, eu estive lendo sobre isso, e atestando a qualidade e bolando uma marca. Olha. Aquela truta é de Nova Friburgo, tá? Eu não sei dizer o que ficou definido a marca que ia ser quando a pessoa pegar no mercado, uma truta, fiscalizada, ou pelo SIM, ou CIE, ou CIF, ele vai ver a marquinha lá. Aquela truta é de Friburgo, né? Aliás, agora... Isso agrega valor para o truticultor. Agora a gente tem, para harmonizar a truta, né? Até que a gente já trouxe aqui no programa os micro cervejeiros, né? Artesanais aqui. E temos agora a lei municipal, né? Sim. De incentivo à cervejaria artesanal. Quer dizer, ou seja, dando incentivo a toda essa parte, toda a base da produção. A gente está chegando no finalzinho desse primeiro bloco. Alexandre, fazer mais uma pergunta. E, de qualquer maneira, eu já vou informar. Não deixe de fazer o seu telefone, fazendo a sua pergunta. 259-2003. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta aqui ao nosso amigo Luiz Fernando. Já puxando aqui para a minha área, que é a arquitetura. As instalações são muito importantes, né? Onde se vai preparar esse peixe, se vai se preparar essa carne, se vai colher esse leite. O que eu queria perguntar é o seguinte. Vocês dão alguma orientação nesse sentido? Como o produtor deve construir o seu espaço de trabalho? Veja bem, Alexandre, toda inspeção, toda legalização de estabelecimentos que manipulam, que fabricam, enfim, produtos de origem animal, eles atuam com um regulamento. Esse regulamento foi desenvolvido, né? E isso tem ajustes de tempos em tempos. Desenvolvido por médicos veterinários. E nós temos o conhecimento necessário para orientar da melhor maneira possível na construção desse espaço. Se você for seguir ao pé da letra o regulamento, tá? E você, acho que tem que ter um discernimento, você está lidando com a agricultura familiar, apesar de um grande volume que nós temos de recursos para financiamento rural, né? Nós entendemos também que o produtor precisa começar. Ele precisa começar e, aos poucos, ir se adequando. Eu vou pedir, né? A gente está chegando no... Depois eu gostaria até de continuar, né? Com certeza, o segundo bloco ainda tem muita coisa. Também tem, queria informar, temos a nossa página, né? O nosso perfil no Facebook, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo. Acessem, vamos movimentar isso aí. Então, não deixe de fazer sua pergunta que a Luísa Carvalho está lá para pegar. 259-2003. Até já. Coloque o lixo apenas meia hora antes da coleta. Desta forma, você estará contribuindo para prevenir as enchentes, evitando que o lixo se espalhe e entupa os bueiros. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. E BMA. Ganha, ganha Nova Friburgo. Acesse asianf.com.br barra ganha ganha. E conheça o único site de cupons de desconto exclusivo para você que trabalha em uma empresa ligada à associação comercial. A sua família também pode usar. Cadastre-se no site do Ganha, ganha, inserindo o código da empresa que trabalha. E pronto, você já pode pegar o seu cupom. As empresas divulgam suas promoções e você só paga no momento da compra. Ganha, ganha Nova Friburgo. Desconto para quem compra, resultado para quem vende. Realização, Associação Comercial de Nova Friburgo. Bom, estamos aqui de volta. Já temos aqui as nossas perguntas que chegaram, os nossos comunicados. O Devris, nosso amigo, ex-presidente, ele parabeniza a nova composição da mesa. A gente tenta, né, dar essa de, imagina, substituir Paulo Carvalho e outros que passaram por aqui. Manda um abraço a todos. Lembra que o CIF municipal foi para o Marcelo Pinot e, como você estava comentando, é o Agostinho Frossar, que está com os produtos, né, com o CIF. O Roosevelt Carvalho, de Olaria, manda um abraço para todos. Obrigado, Roosevelt. Fala que tem um sítio, mas que em seu terreno tem muita areia. Pergunta o que pode plantar. Também a gente vai colocar. E a Jane do Perecer, deseja boa noite a todos. Boa noite também, Jane. E diz que a informação do rótulo dos produtos é muito importante. Pergunta como lidam com a falta de chuva, que prejudica tanto os pastos e, consequentemente, a produção de leite. Bom, vamos dar a início a essas perguntas. Obrigado, Eduardo. Obrigado por toda a força aqui. O Debris, nosso amigo. Bom, concluindo que você já estava falando sobre a pergunta do Alexandre. Sobre a construção, sobre o acabamento das instalações. Então, Alexandre, existe um regulamento técnico específico para cada atividade. Pescado vai ter uma, no caso da truta. O mel de abelha vai ter outra. O leite, outra. Carnes, outra. E nós procuramos desenvolver um regulamento. Primeiro passamos a lei municipal na Câmara. Nós procuramos ser rigorosos para a gente ter uma lei, assim, digamos que abrangente e, ao mesmo tempo, que oferecesse condições de funcionalidade, de adequação. Porque o próprio Ministério da Agricultura, hoje o Rio Grande do Sul é um estado onde o número de agroindústrias e estabelecimentos sobre inspeção, seja ela municipal, estadual ou federal, é o estado que tem o maior desenvolvimento. Eles procuram os técnicos, os médicos veterinários diretamente envolvidos com a fiscalização, com a inspeção, com a liberação dessas agroindústrias. procuram entender a dificuldade do produtor e ajudá-lo a dar um pontapé inicial. A partir do momento que o produtor, com a qualidade do produto, consiga agregar valor, que é muito mais fácil você vender um produto sob fiscalização, que um produto clandestino que pode ser apreendido a qualquer momento. Sem dúvida. E esse produtor, ele vai evoluindo, vai melhorando o seu negócio, melhorando as suas instalações e isso gera renda para a família, gera renda para o município e qualidade de vida para o consumidor desses alimentos. Que legal. Você falou do mel, né? Sim. A gente sabe que o Friburgo tem grandes produtores, grandes criadores de abelha, tanto no terceiro distrito, no sétimo distrito. E como é que está o mel de Nova Friburgo? Daniel, o que eu posso te passar, o mel de Nova Friburgo tem alguns produtores que eles são fiscalizados pelo Estado, porque eles estão... Como é que eu vou te explicar? Existe um programa do Estado que chama Prosperar. Por isso, pelo fato de existir o Prosperar, que o Estado do Rio demorou a se enganjar no SISB-SUASA do Ministério da Agricultura. O que é SISB? O SISB-SUASA é o Sistema Brasileiro de Inspeção. E SUASA é o Serviço Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Uau! Ou seja, é uma situação que tenta banir qualquer tipo de doenças causadas aos animais e, consequentemente, aos produtos de origem animal. O leite, a carne... Isso aí, Fernando, é muito importante porque permite que os nossos produtos cruzem fronteiras. Não só nacionais, como até exportação, né? Agora você chegou no ponto, porque a partir do momento que nós tenhamos um SISB completamente, digamos assim, funcionando, estabelecido, ele já é lei, ele já está regulamentado, a equipe da Secretaria de Agricultura vai passar por um treinamento na semana que vem no Ministério da Agricultura rigoroso, com muita documentação. E vai se desenvolver uma equivalência entre o federal, o estadual e o municipal. Então, a truta de Friburgo, o mel de Friburgo, enquanto documentada e completamente legalizada como os embutidos, e mais à frente ainda, Daniel, o Ministério da Agricultura, nós vamos tentar conversar isso lá na semana que vem, o Ministério da Agricultura, a legislação prevê que parece que as cervejas são fiscalizadas pelo Ministério. Isso, é pelo MAPA, o Ministério da Agricultura... É MAPA, é MAPA. ...pecuária e abastecimento. Então, o que acontece? Já que existe uma defesa agropecuária animal e uma defesa agropecuária vegetal, por que não o sistema de inspeção municipal atuar também no vegetal? Porque você, como produtor, você tem conhecimento que existe também a agroindústria que manipula vegetais. Você entra no hortifruti, você vê tudo cortadinho, uma bandeja bonitinha e tal. Microprocessamento. Microprocessamento de vegetais. E na nossa equipe nós temos também um engenheiro agrônomo. Existem algumas controvérsias, mas tudo isso nós vamos decidir junto ao Ministério da Agricultura, que é o órgão maior, o órgão federal. Então, temos essa manipulação de vegetais e verduras, legumes, enfim, e a cerveja. Não sei se vai caber, porque só a inspeção animal é muito ampla. Imagino. Muito ampla. Mas a gente vai tentar... Como é que está? É uma pergunta. A aftosa, que é um mal aí que atinge alguns estados, a Rio Grande do Sul durante um bom tempo na fronteira estava com o problema. Como é que está no Friburgo? Friburgo. Friburgo me parece que teve a cobertura vacinal de mais de 90% de cabeças de bovinos. E vou falar bubalinos, são búfalos, porque Friburgo tem um laticínio sob inspeção estadual que produz mussarela de leite de búfalo, que é a mussarela original, tá? E a cobertura vacinal foi muito interessante. Aqui nós temos, em Nova Friburgo, uma defesa sanitária animal que atua de forma, assim, muito rigorosa, muito séria, por profissionais, assim, de caráter inibado, que estão aí para orientar. E a gente espera que não haja punição, mas tem que haver, Daniel. Ah, sem dúvida. Tem que haver, porque o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. E o foco de afetosa põe tudo a perder. Por exemplo, nós temos um problema muito grande. O Estado do Rio, não. O Estado do Rio tem uma situação bem tranquila. Mas nós temos um problema muito grande no Brasil, aquelas regiões fronteiriças, ali com Paraguai e Bolívia. A fronteira é seca. Grande parte da fronteira é seca. Tem fazendas que estão no Brasil e no Paraguai. Tem fazendas que estão no Brasil e na Bolívia. Então, o que acontece? Você vacina o gado e tem uma inspeção, uma fiscalização da defesa agropecuária muito grande por parte dos governos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E uma parte também do Paraná, que faz fronteira com o Paraguai. Mas acontece que do lado de lá isso não ocorre. É, uma pena. Além do que... Eu lembro, tem um grande problema, uns 4, 5 anos atrás. Sim, isso causa interdição e essa interdição afeta diretamente o comércio internacional de carnes. O Brasil tem o maior rebanho comercial e é o maior exportador de carne bovina do mundo. Então, um problema desse, um foco, gera interdição, isolamento de área, aquela coisa toda. Tem que vacinar tudo de novo. É por isso que eu perguntei aqui, no nosso mundo, no nosso micro-mundo, que é o Nova Friburgo e região, que a gente interage muito com o pessoal de Cantagalo, Carmo, Macuco, Cordeiro. O gado, ele anda muito por... ele corre muito aqui, né? Hoje é muito difícil você transportar um gado que foi comercializado, porque esse gado só pode ser transportado mediante a apresentação de um documento que se chama GTA, que é Guia de Trânsito Animal. Então, a defesa já orienta os órgãos de fiscalização, sejam eles fiscalização de ICMS e com a segurança da polícia militar, que apreenda ou então, pelo menos, pare todo e qualquer caminhão de transporte de bovinos. E o motorista deve ter em posse, em sua posse, esse documento que se chama GTA e apresentar. E me parece que... Eu, sinceramente, não sei se isso diz na lei. A partir do momento que a polícia retenha algum tipo de veículo que esteja irregular com relação a esse Guia de Trânsito Animal, ele comunicar imediatamente a defesa agropecuária e esses animais são destinados a um abate sanitário. Não tem conversa. É, tem que ser, né? Podem até estar vacinados, mas não tendo essa documentação. É, às vezes o rigor nesse transporte, nessa parte, é muito fundamental para que... E a lei para quem merece, né? É, a cadeia produtiva, né? De produtos daí para frente, a gente tem a maior certeza, né? Vamos começar a falar agora. Eu queria saber um pouquinho do SEASA. A gente vinha, quem acompanhou aquela região, o SEASA de Conquista, né? Eu lembro, quando eu era criança, nós íamos passear no SEASA. A gente tinha passear lá. O mercado produtor da região serrana era um dos mais fortes, né? Ela se comparava de Campinas, né? Em São Paulo. E teve o seu momento de baixo comércio, né? Baixa negociação. E hoje, né? A gente vê lá que está comercializando. O município está aquecido disso. Os agricultores, parece que em torno de 80% são agricultores do município, né? Não só do terceiro distrito, né? Que é a região de... Depois de Cardinó até São Lourenço, né? Pilões, Santa Cruz, Centenário, né? Embaixada de Salinas, mas também do sétimo distrito que estão lá colocando o Inhame e seus produtos. Como é que está essa comercialização? Como é que a Secretaria de Agricultura está dando apoio a esses produtores no talão de nota, na sua DAP, que é a Declaração de Apetidão ao Pronaf? É materno. A DAP é materno. É, exato. Como é que está? Você sabe, a Secretaria tem... Eu vou tentar, eu vou tentar... É muita coisa, né? É muita coisa. Mas vamos lá. Desde o ano passado, chegou-se à conclusão, devido aos vários problemas ao longo dos anos, que eu prefiro não entrar em muitos detalhes, até mesmo por desconhecê-los. Como eu falei, há 20 anos atrás, dia de domingo, aquele Ciasa era uma festa. E com o passar do tempo, toda dificuldade econômica, o produtor se descapitalizou e o Ciasa sofreu um esvaziamento. E muitos atravessadores vinham pegar a carga diretamente no campo. E o fortalecimento da agricultura, seja ela familiar ou, então, de um porte maior, o apoio da Secretaria de Agricultura às associações de produtores. Hoje, Friburgo tem a maior rede de associativismo rural do país. São 32 associações, não é mesmo? Qualquer coisa se eu errar, você me conserta, pelo amor de Deus. E todas as associações de Nova Friburgo, ou 80% delas, tem um maquinário que ajuda diretamente o produtor no sentido de aumentar a sua produtividade com tratores e microtratores. É, veio através do programa Rio Rural. O programa Rio Rural. A parceria da Secretaria de Agricultura do Estado com o Banco Mundial, para as associações que estão legalizadas, tem todos os seus livros em ordem. E Nova Friburgo foi o que mais recebeu equipamento. Nova Friburgo foi um município cujas associações estavam plenamente organizadas, com documentos em dia, daí receberam um maquinário muito interessante, que facilita em muito, e isso teve uma participação da Secretaria de Agricultura. Com certeza. O produtor, de tempos para cá, ele viu que a única forma de ele melhorar a sua situação era a união, porque todo mundo se une e vence. Então, com relação à revitalização do SEASA, nós começamos a fazer uma série de reuniões. Eu participei aí de umas três ou quatro reuniões no SEASA. Íamos, eu gosto de citar, gente, o pessoal que o secretário municipal, Zé Carlos Siqueira... Pois é, rapaz, a gente não falou, Zé Carlos Siqueira, a gente tinha convidado, nós convidamos o secretário e não pôde. Ele pede desculpa, parece que tinha um problema... Mas está muito bem representado aqui. Obrigado, Daniel. A gente tenta da melhor forma possível. Eu não sou especialista nessa parte agrícola, mas tenho aqui algumas informações. Então, a secretaria participou dessas reuniões com um grupo de produtores e viram com alguns membros da diretoria do SEASA Rio. Por que isso? Porque Friburgo alimenta a capital. E, no ano passado, durante a seca, saíam folhosas, tipo alface, couve... Essas folhosas eram carregadas aqui em Friburgo para abastecer o mercado de São Paulo. São Paulo, corre! Aquele cinturão ali, aquele cinturão de São Paulo, que é Mogi, Guaçu, aquela região ali, ficou praticamente sem desabastecida. Desabastecida e saíam produtos de Nova Friburgo, de Teresópolis e Sumidouro, mais de Nova Friburgo. Cinturão verde do estado, né? O cinturão verde, que é Nova Friburgo, Teresópolis e Sumidouro. E sai muito produto de Nova Friburgo com nota de Teresópolis e Sumidouro. Mas o maior produtor de HT do estado do Rio, eu falo sem medo de errar, é Nova Friburgo. Por isso, a gente pede que o produtor faça o declan, né, Daniel? Ele declare, procure-nos na secretaria, porque isso faz com que o produtor se fortaleça, né? E ele não deve ter medo de fazer um declan, todo ano aumentar esse declan, ele não vai ser fiscalizado. Aquilo é meramente um dado. Uma estatística, né? Uma informação. Uma informação. Não vai haver qualquer tipo de... É, tem a faixa de imposto de renda do agricultor familiar, ele é... E ele vai ser orientado, ele vai ser orientado na secretaria de agricultura, com uma pessoa que tem um amplo conhecimento nessa parte, que é o Paulo César Lobato. mestre no assunto. Mestre no assunto. E ele vai orientar o produtor quanto ele pode declarar ou não, tá? E para fins, e para fins, dependendo do declan desse produtor, para fins de adquirir financiamento bancário, tá? E aposentadoria e toda uma... É, uma série de benefícios, né? Estão associados a essa declaração. E o que aconteceu? Produtores de Sumidouro enxergaram isso, produtores de Teresópolis enxergaram. É, vamos... Estamos chegando ao final desse segundo bloco, né? O papo é animado, a gente vai puxando o assunto. E aqui é assim mesmo, é um bate-papo, é uma coisa técnica. Temos aqui a agricultura, a engenharia civil, elétrica, eletrônica, arquitetura. E aqui é o espaço para se discutir isso. Estamos chegando ao final. Mais uma vez lembrando, né? E agradecendo aos nossos patrocinadores, a EBMA, Empresa Brasileira de Meio Ambiente, a ACIANF, Associação Comercial Industrial e Agrícola de Novo Friburgo, a JJ Imóveis, a EcoCasa e os parceiros que estão chegando, nossos apoiadores, muito bem-vindos. Muito obrigado por acreditar nessa nova diretoria e nessa renovação toda que a gente está querendo colocar. Estamos botando em andamento, né? A Vermar, material de construção, o Sinduscom, Sindicato da Constituição Civil do Centro Norte Fluminense. E também que está chegando aí é a Samartins, né? Esquadrias. Em breve vai estar aqui conosco também. Então, vamos finalizando esse segundo bloco. Daqui a pouco voltamos. Muito obrigado. Colocar o lixo meia hora antes da coleta. Não jogar lixo nos rios e calçadas. Contribui para uma cidade limpa. Ajude a prevenir e manter limpa a nossa cidade. EBMA Ganha Ganha Nova Friburgo. Acesse asianf.com.br e conheça o único site de cupons de desconto exclusivo para você que trabalha em uma empresa ligada à Associação Comercial. A sua família também pode usar. Cadastre-se no site do Ganha Ganha inserindo o código da empresa que trabalha e pronto, você já pode pegar o seu cupom. As empresas divulgam suas promoções e você só paga no momento da compra. Ganha Ganha Nova Friburgo. Desconto para quem compra. Resultado para quem vende. Realização. Associação Comercial de Nova Friburgo. Bom, boa noite. Estamos de volta aqui. Muito obrigado pela audiência, por nos receber em sua casa. E a Luísa já nos entregou aqui as perguntas. e a Wanderleia do Rio de Janeiro. Obrigado, Wanderleia. Sempre assiste o nosso programa. Parabenizo o programa, ressalta a importância do tema e manda um abraço a todos. Obrigado. José Antônio Pita, do Rui Sanglar. Bruno e Peter, são os filhos. Boa noite, José. Muito obrigado. Um abraço ao Bruno, ao Peter. E parabenizo o programa e elogia a iniciativa da Associação. Diz que ele e seus filhos adoram a hora até. Que bom, que bom. Vai ter muito mais coisa aqui para a gente conversar. Muito assunto legal. Maria Amélia, de Olaria, ela hoje elogia o programa, bem como a sua apresentação e deseja boa noite a todos. Então, a gente estava vendo uma questão, um comunicado sobre a Associação de Engenheiros Arquitados. É muito interessante que a gente, falando do produtor rural, da agricultura, já havia comentado no segundo bloco, a Associação é dos agrônomos, dos engenheiros florestais, de todos os profissionais dessa área. É muito importante todos participarem. É muito bem-vindo a todos que querem participar com suas perguntas e participação. Não deixe de entrar também no Facebook. Tem lá o perfil Associação de Engenheiros e Arquitados de Nova Friburgo. Está lá, coloca a sua pergunta também. O telefone da Associação de Engenheiros e Arquitetos, o Vander, está lá, sempre de meia-dia e meia, às cinco e meia da tarde, é o 2528-5396-2528-5396. Ele vai atender e qualquer demanda, alguma pergunta, algum pedido sobre orientação de construção, orientação de projeto, ou seja, da parte de arquitetura, da parte de execução, tem engenheiros eletricistas para orientar, tem a sua construção segura e todos os nossos profissionais são registrados junto ao CREA, ao CAL, que é o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, estamos prontos para dar qualquer orientação que for necessária. Estamos ao dispor da população de toda Nova Friburgo e região. Bom, é... Parece que o Luiz Fernando vai responder, né? Isso, tem aqui, já botamos ali. Vou responder rapidamente. É contigo. Seu Roosevelt Carvalho de Olaria. Seu Roosevelt, o senhor fala aqui que tem um sítio, mas o seu terreno tem muita areia. Seu Roosevelt, nós temos um escritório da Embrapa que pode lhe orientar, tem aí Mater, porque nesse caso aqui cabe aí a parceria com o engenheiro agrônomo, que é o profissional mais indicado para lhe orientar com relação a essa sua dificuldade, com relação ao seu terreno. E a própria Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do município também tem um engenheiro agrônomo, que é o profissional mais capacitado para lhe dar essa informação. Um abraço para o meu amigo Eduardo De Vries e dizer que o Marcelo não mais exerce a atividade de produtor, mas foi um dos primeiros. Na época ainda não existia, sim, era a Vigilância Sanitária quem fazia esse trabalho. Na época eu era o coordenador de Vigilância Sanitária, alguns anos atrás. E o Augustinho Frossar, que tem um produto muito bom, é um laticínio muito bom, que são os produtos da marca Jamp, que trabalham sob inspeção estadual. É CIE. E a Jane também, um abraço. Jane do Percê. Jane é um produto rotulado. Até para a rotulagem do produto, Jane, tem uma legislação, e junto com esse rótulo vai a marca do SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, atestando a qualidade e a segurança alimentar. E você pergunta também, eu não posso resolver esse problema da falta de chuva, né, Jane? A falta de chuva é uma questão de educação ambiental, é uma questão mundial. E Nova Friburgo tem determinadas regiões no Brasil que são diretamente afetadas, que é a região aqui de Nova Friburgo, a região serrana do Estado do Rio, nós sabemos muito bem, não gosto nem de falar disso, que ocorreu em 2011. Aquela região ali compreendida entre São Paulo, Santos ali, São Sebastião, Cubatão, e aquela região ali de Itajaí, Blumenau, que são regiões que sofrem os problemas ocasionados, por incrível que pareça, pela queimada na Amazônia. Mas eu não sou o climatologista, enfim, o problema da falta da chuva é uma questão de educação ambiental. Não desmatar, não promover queimadas. Proteger as margens de rios, proteger as nascentes. Nós estamos agora num período mais seco do ano, e que a gente começa a observar que começam a surgir umas queimadas, tanto na área rural como na área urbana. Então o que a gente pede é a conscientização de todos, porque não é só a escassez de água, mas a queimada provoca a falta de proteção do solo, e isso vem acarretar o solhamento das nossas redes de drenagem. E a água nós temos que entender que é um produto importantíssimo, não só para a nossa cidade, mas para a agricultura, que é um grande consumidor de água. A agricultura é um grande consumidor de água. E a Jane colocou aqui, finalizando aqui, uma situação muito interessante, que ela cita, sem chuva não vai ter pasto. Jane, hoje existem projetos, existe a orientação técnica, aquele produtor consciente que procura um técnico, um médico veterinário, um zootecnista, um engenheiro agrônomo, esse profissional vai apresentar uma série de situações para com que a escassez de pasto não signifique fome para o rebanho. Por exemplo, a falta de água pode ser, digamos assim, remediada com, na época das águas, se fazer um represamento, açudes, e na época da seca, você pode usar essa água do açude como irrigação para manter esses pastos em condições de serem pastejados pelo rebanho. Até tem umas qualidades, né? Qualidades de capins que são mais resistentes à seca e também outras formas de conservação de forragens. Em Nova Friburgo, nós trouxemos um projeto da Embrapa Pecuária Sudeste, que é um projeto que ocorre a nível de Brasil, que chama o projeto Balde Cheio. Nós temos uma unidade demonstrativa que fica no Amparo e vamos receber alguns produtores da região. Por incrível que pareça, na região existem municípios que produzem muito mais leite e não tem essa unidade. Alguns têm, outros não. Que Friburgo oferece àquele que quer trabalhar com pecuária leiteira. E nesse projeto Balde Cheio utiliza-se, Jane, o produtor vai plantar um canavial e essa cana é fornecida para os animais com um produto que se chama aureia. E isso é, digamos assim, que é o segredo que a gente utiliza para manter o gado alimentado e que a produção de leite não venha a cair. Mesmo com a falta d'água, existem condições, existe tecnologia e essa tecnologia está à disposição do produtor. Basta ele ir de encontro à Secretaria, à EMATER, à EMBRAPA, que o médico veterinário, o engenheiro agrônomo, o zootecnista, o técnico agrícola, enfim, todas essas profissões voltadas para o meio rural têm a condição necessária para oferecer tecnologia, transferir essa tecnologia para que o produtor possa, digamos assim, se safar. Sem dúvida. A gente sabe, como você mencionou, a mudança climática. A mudança climática, já começamos a conversar aqui em outras mesas, e vamos trazer aqui, né, Alexandre, para discutir com o pessoal, conversar, a questão da mudança climática, a falta de chuva, já é o... já está na recorrência do terceiro ano, com menos chuva, menos precipitação. Novo Friburgo tem um... por sua posição, fica no topo, não temos nenhum rio que atravesse, que venha de outro lugar. Todos os rios nascem Novo Friburgo, então temos que cuidar muito da nossa água, muito do nosso campo, né? Então, vamos começar a finalizar o nosso programa. passou rápido, passou... é um tema empolgante. Eu, particularmente, gosto demais. Deixa eu fazer só uma colocação que o que ficou... O programa... é o do nosso cuidado. à revitalização do SEASA. Ah, sim. Desde que voltou toda aquela movimentação no SEASA, tá? De, se não me engano, do início desse ano, não foi? Não foi. Até agora, junho, julho, houve uma movimentação de quase 20 milhões de reais. Juntando, lógico, os SEASAs e o SEASA de Friburgo encabeçando, porque os maiores volumes de mercadoria foram negociados no SEASA de Friburgo, comprados por compradores cadastrados no SEASA, ou seja, não existe mais aquele problema que havia antigamente, daquele cheque voado. Cheque sem fundo. Isso, isso, isso. Porque os produtos são, Alexandre, os produtos são pagos em dinheiro. Daniel conhece isso, né? Conhece. Os produtos são pagos em dinheiro. E outra, de 2014 para 2015, houve um aumento de movimentação no SEASA de 95%. Uau! Devido a essa revitalização... Parabéns a todos, né? Parabéns a todos, principalmente aos produtores rurais. É, os produtores. Que essa associação se torne cada vez mais forte, né? Ou seja, é importante participar. São várias associações, Alexandre, mais o Sindicato da Agricultura Familiar. Hoje está acontecendo a reunião da Associação de Baixada de Salinas, dirigida pelo professor Dirceu Silvestre. Um abraço ao meu amigo Dirceu. Um grande abraço. Liguei para ele, tinha convidado, não pude estar, claro, mas é um parceiro, um grande parceiro. Sempre oriento os alunos lá do Instituto Ibelga, que é um formador, é um celeiro de profissionais, dos técnicos agrícolas, elevando a cultura do município. Então, vamos começar a dar o nosso tchau de hoje. Até breve. Até breve. Semana que vem estaremos aqui com outro tema muito empolgante, atual. E, por gentileza, Luiz Fernando. eu vou agradecer primeiramente ao Daniel, Alexandre, pelo convite, e dizer que eu estou sempre à disposição da equipe do Hora Técnica para estar aqui e procurar, dentro das minhas possibilidades, esclarecer ao telespectador desse programa tão interessante. e mandar um abraço para o meu amigo De Vries, para o seu Roosevelt de Olaria, seu Roosevelt, eu fiquei devendo, mas eu dei o caminho das pedras a ele, e a Jane do Pericei, dizer que a gente está lá na Secretaria de Agricultura à disposição para qualquer esclarecimento. Boa noite a todos. Alexandre. Muito boa noite, eu que agradeço o seu presente do Fernando aqui. Obrigado a você, Alexandre. Vai voltar outra oportunidade para a gente dar continuidade ao nosso papo aqui. Isso aí, obrigado a todos, obrigado pela atenção e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Diploma de Valor desde 1902. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri